Aí ó, chegou o Batman e o Robin. Como é que tá? E aí? Não entendi porque você entrou e estacionou assim de lado aqui. Não era mais fácil de ter entrado reto ali, ó. Fazer a operação? Meio Deus do céu. Vamos pegar a chave aqui. Olha aqui ó, Star Trooper. Quem gosta de Star Wars aí. Fala a vocês que é verdade, agora eu vou fazer drift com essa aqui ó. Troquei pelo Silvio, mentira. Não troca não. Mentira. William, qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia inicial pra começar a mexer aqui? Desmontar só tudo. Desmontar só tudo. Entendi. Mas tipo... Tá, tu vai desmontar... Desmontar tudo? Para a lama, farol, os faróis, porta, os laterais. Capô vai tirar também? Capô que ele já fica fácil. Vai tirar o motor lá, né? Aerofólio, tampa traseira. Depois eu venho da lixadeira pra tirar a lateral. Meu Deus do céu. Vamos cortar mesmo? Nossa, tá aqui ó. Meu Deus. E então tá, né? Ah, tava pensando aqui William, aqui ó. A questão aqui de dentro, aqui ó. Da minha hole cage aqui. A gente fez esse estilo assim por causa da minha porta, né? A gente manteve a porta original com vidro elétrico e tudo, né? Sim. Mas agora que a porta vai ser de fibra, não vamos ter mais o vidro aqui. Depois a gente vai fazer um negócio de acrílico, né? Mas aí vai ter um buracão aqui, né? Espaço. Aí essa... Isso. Vou fazer a hole cage que sai aqui e vem aqui fora, né? Então tá. Meu Deus do céu, não quero nem ver. Fiquei nove e meio chorando e agora que o carro ficou praticamente pronto, vai parar tudo de novo. É doido mesmo, meu Deus do céu. Então tá. Vamos deixar o Silvia peladinho. Mais uma vez. Mais uma vez. Padale. Meu Deus do céu. Escolhou a versão. Vamos mudar o kit ângulo também, que tá original. Caramba, velho. Outro farol. Dá vontade de andar assim também, né? Sem nada, né? Bem... Dá pra ir sem medo, né? Medimax. Então é isso, galera. Vamos fazer essa doideira. Projeto exclusivo aí. Eu acho que é o primeiro S15 com motor V8 biturbo de Porsche. Câmbio sequencial. A princípio é o que a gente vai usar. Vamos fazer o carro todo tubular. Frente e traseira. Fazer as peças tudo de fibra, inclusive as portas. E vamos fazer cópia. Vai ter peça reserva. Meu, é pra ir sem dó mesmo agora. Então agora o negócio tá ficando profissional. Estilo Formula Drift mesmo. William, explica aqui como que vai ser feita essa peça aqui. Porque aqui a lata tá original ainda, né? É, aqui é a lata. Aqui é a lata, né? Agora eu vou fazer essa lateral de fibra junto com o fender tudo embutido. Agora que tirar vai sair uma peça só. Aí vai ser cortado então, no caso... Vai ser cortada a lata, tirado fora e botado uma capa de fibra em cima. Aí a lateral vai ser de fibra junto com o fender já. Junto com o fender do body kit. Massa. E tipo... Vai ser uma fibra bem fininha, né? Vai ficar bem leve, né? É, vai ser umas três camadas de manta. Fica bem fininho. Fica bem leve, só que é resistente. Sim. Top. Cortisona, meu Deus do céu. Agora que eu vi ela aqui fora, vai dar uma dó fazer isso. Só que agora foi decidido já. Isso aqui vai pra lá. Não quero nem ver. Vai ficar muito top. Aí galera, ó. Parece um carrinho de lego, né? O para-choque tá lá no box. Só tirar a saia aqui embaixo ainda. A porta. Tampa do porta-mala. O microfólio vai sair também. Capô. Sinaleira também nós vamos fazer outras. Meu, o bagulho vai ficar muito doido. Agradecer aí. Meus patrocinadores estão me ajudando nessa nova etapa. Gerson Car. Que vai fazer o swap do motor. A SWF vai me ajudar com a compra do câmbio. Motor Bull. Que tá me ajudando no âmbito geral. Dalton vai fazer o acerto do V8 aqui. O William e o Charles da V8 Garage. Que vão fazer toda a parte de fibra e roll cage. Que a gente vai tá mexendo. Vai ajudar também na adaptação do câmbio. Vai ajudar também na adaptação do motor. Então... O William é fera pra esse tipo de trabalho. Agradecer o Rodrigo Sato. Meu parceirão aí. Meu irmão. Agora vai me ajudar também. Meu professor né. Posso falar assim. É meu spot. Meu coach. Né. Vamos dizer. Vai me ajudar agora. Me ensinar. As manhãzinhas. Do drift do Japão. RS Performance. Full tech. Me dando sempre aquela força essencial. Vou me mandar. Agora a RS vai me mandar os bicos. Bobina. Chicote novo. Um monte de coisa que eu vou precisar pra botar no V8. RS Performance vai estar enviando pra mim. Prime Log. Nem se fala. Prime Log. Sempre. Desde o início. Comigo aí. Meu amigo Rafa. Dando aquele apoio. Animal. Sem palavras mesmo. WD40. Também. Tá comigo há pouco tempo. Mas. Me ajuda demais. Gils. Toda a galera. WD40. Sempre dando aquela força lá. E aí né cara. Seu. Ubiratã. Pneus. Dá aquela força. De cotidiana pra gente. O pessoal da Interativa. Meus amigos. Robson e Ever. E Anderson. E o Anderson. Speed Music Park. Tô pra galera toda lá. Seu Geraldo. Baterias Eletran. Sempre o Zé. Me dá aquela força. Quando precisa de bateria. Essas coisas relacionadas. Na parte elétrica do carro. Sempre me ajuda. Antônio da AV Eletron. Estava mais cedo aqui. Olhando como o motorzão V8. Lá funcionar. O Antônio. Também. Sempre. Dando aquela força essencial. Pra fazer. Funcionar a parte elétrica. Dos motores. Aqui. Fazer funcionar. A instalação da Fultec. Antônio. Sempre. Parceirão. Comigo. Desde o tempo do Zé. Tá comigo. Sempre me ajudando. Também aí. Quem mantém. Agora tá sujo né. Mas. Agradecer também. O Japa. Da Forte. Estúdio Car. Que sempre deixa meu carro. Meus carros né. Sempre bonitão aí. Tudo limpo. Sempre. Bonito. Cheiroso. Também. Agradecer. Né. Galera. Da Delinte. Delinte. Pneus. Galera. Saca só. Andei. Um monte lá. No campeonato. Da Ultimate. Olha como é que tá esse pneu. Olha aí. Cara. Andei várias voltas. O pneu tá. Filezão ainda. Filezão. Dá pra analisar mais algumas batalhas ainda ó. É que agora com o V8. Vai gastar um pouco mais né. Com o V8. Talvez. Acho que umas duas. Três voltas só né. A Delinte vai ter que levar ele com a sambada lá. É. Escutou a Delinte. Então fica a dica. Então assim ó. Agradecer o pessoal da Delinte também né. Pela força que me deu no campeonato aí. E é isso galera. É isso aí. Agradecer todo mundo que me acompanha aí. Me dá aquela força. E vir também né. A todos. Sem exceção. Muito obrigado. Só tenho a agradecer. Se liga só ó. Acho que isso vai dar pra ver aqui no vídeo. Deixa eu ver aqui. É. Acho que deu né. A logo da SWF aqui ó. Película dele. Película. É. Dimension. Cara. Entra aí dentro. Tá fresquinho. Vai sair voando homem. É. Isso aqui tudo a gente vai mudar ó. Vou tirar o tanque dele. Tirar o tanque original. Tirar fora isso aqui. Fazer uma ligação. Agora vai vir as bombas da Bosch. A. 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 Fazer o tanque aqui atrás. Inox. A gente vai cortar isso aqui tudo né William. Vai. Esse chão aqui sai tudo. Não vai ter mais chão. Vai ser só longarina. Só longarina. Tem gente que vai ter uma dó. Cara é louco cortar um Silvia zerinho hein. Véi. O carro é pra isso né. Não é pra mim tá passeando e cuidando. O carro é pra moer mesmo. Esse aqui não tem dó não. Quem que é esse aqui? Ah é o Bravo né. Ah. E agora. Agora vem cá. Olha aqui William. Charles. Agora o V8 garagem faz de uso o nome do meu carro né. Tem que fazer. V8 né. Claro. Ah. Agora vai ser de verdade né. Mas é quatro cilindros. Aí vai ser V8. Agora tá o nome. Agora faz sentido agora. Vai do aerofólio e vai tirar cópia também hein. Não. Aerofólio vai tirar cópia pra mim. Ah. Isso aí é bônus aí. Ah tá entendi. Vai ter uma BMW V8 lá que precisa um aerofólio desse. Ah vai ter uma BMW V8 também. Claro. Meu Deus. Estão tudo metidos hein. Meu Deus. Pegamos. Também precisa do aerofólio? Claro. Ih cara. Essa cópia é cara hein William. Olha como ficou o Silvia peladinho hein. As portas a gente não vai tirar ainda. Porque não tem como levar lá agora. Ah. Ficou faltando as portas e o capô. Os para-jogos vamos levar lá no box. E depois o William pega lá. Então ficou faltando o capô e as duas portas né. É. Isso aí. William. Quantos dias para tirar cópia dessas peças aí e fazer tudo mais ou menos. Tu acha que tu leva aí. Eu vou tentar fazendo assim no tempo normal uns 30 dias. Uns 30 dias? Uhum. Tá. Beleza. E... Bom, mas enquanto isso dá para ir fazendo a frente também, tubular. Enquanto isso eu vou... Isso os 30 dias faz tudo né. É ó. Chegou o mais louco de todos aí que... Que mandou tirar o motor lá. Eu não sou louco. Quando passa um avião eu jogo pedra nele. Aham. Tá bom. Tá louco. Mas é isso então galera. Vão acompanhando aí. Aos pouquinhos vão estar mostrando tudo para vocês. Tamo junto. Acompanhe esse projeto que vai ser da hora. Vai ser muito diferenciado. Espero que vocês gostem. Um abraço. Segue a gente.